Olá, pessoal! Aqui é a Mel Ferraz e você está em plena resenha inédita aqui no canal. Hoje vamos conversar sobre Reivindicação dos Direitos da Mulher, esse clássico escrito pela Mary Wollstonecraft. Esse é realmente um livro marcante na nossa história, principalmente se você levar em consideração o contexto de sua publicação. Ele foi publicado em 1792, no século XVIII. Eu estou dando ênfase na data porque nós estamos falando de um documento que é considerado um dos principais, um dos primeiros, principalmente um dos primeiros, referentes ao pensamento feminista, dos pensamentos feministas. Então, é o precursor, vamos dizer. Está aí a importância dele. E se você for, então, pensar que ele foi concebido no final do século XVIII, isso se torna ainda mais destaque para a gente. Pensando um pouco no que estava acontecendo naquela época, a publicação do livro se deu um pouco depois da Revolução Francesa, que tinha como lema aí liberdade, igualdade e fraternidade. A questão é que esse livro aqui foi uma resposta à promulgação da Constituição Francesa, de 1791, um ano apenas da publicação, antes da publicação dele, que realmente excluía as mulheres do papel de cidadão. E aqui nós notamos que as próprias ideias luministas é que influenciaram a criação, na verdade a coragem, a constituição desse documento. Isso também ajudou a Mary Stonecraft a enfrentar grandes nomes do pensamento de sua época, de pensadores grandiosos como o Rousseau. O principal argumento da escritora aqui é de que a dependência financeira e também a falta de uma educação racional às mulheres é que a transformaram em seres infantis e submissos. A sua grande pauta é, na realidade, a educação. Vejam, as ideias aqui, elas são transgressoras, elas são à frente de seu tempo. Mas, nem por isso, a escritora deixa de ter uma visão bem dura a respeito da condição feminina, porque ela responsabilizava os preconceitos de sua época por realmente condicionarem a mulher a essa posição de submissa, a essa posição de infantilidade. É uma visão bastante dura, sim, mas a sua principal pauta recai, então, na educação, que para ela deveria ser, assim, completamente outra. Inclusive, aqui ela analisa alguns manuais de educação voltados principalmente para as mulheres e alguns pensamentos de filósofos como o Rousseau, de grandes pensadores de sua época, principalmente indo na contramão de seus pensamentos. É bastante interessante, na verdade, uma fofoca bem grande, porque ela, a todo momento, é irônica e peita esses pensadores. A Marisona Craft, ela nasceu em 1759, ela morreu em 1798. Ela foi uma grande ativista em seu tempo, uma abolicionista que realmente estava engajada ali nas lutas de sua época. E foi contemporânea, inclusive, de Olimpia de Gode, que é um grande nome também da história das mulheres, do pensamento feminista, e que, inclusive, publicou, um pouquinho antes desse livro aqui, a declaração dos direitos da mulher e da cidadã, que era uma clara resposta à declaração dos direitos do homem e do cidadão, que só incluía nesse homem, não como um termo generalizante, mas apenas o sexo masculino, apenas o homem mesmo, não a mulher, excluía totalmente a mulher disso. Além de defender o direito da mulher à educação, como também é o caso desse livro aqui, ela era favorável, ela já falava de voto, acesso ao voto, a cargos públicos, a herança, propriedade privada, e também ao reconhecimento mesmo que fosse filho fora do casamento, do matrimônio. Mas aqui, apesar de sabermos que Marisona Craft teve uma vida amorosa bastante fora dos padrões de sua época, ainda assim, ela tem essa visão um pouco mais dura, não tão radical quanto, então, da Olimpia de Gaulle. Então, é interessante esse livro aqui como documento histórico, eu em muitos momentos concordei imensamente com os pensamentos aqui dela, mas em alguns momentos eu também discordei do seu ponto de vista, o que é bastante natural e saudável. Nós não devemos ler documentos, livros, seja de ficção, não ficção, enfim, qualquer coisa na nossa vida, e assim abaixar a cabeça, e é isso aí só porque é um clássico, só porque é muito importante. Então, esse livro aqui, ele é fundamental, assim, ele abre a nossa mente em um grau incrível. Tem essa questão de que ele traz coisas não tão novas, porque ainda bem nós avançamos em muitos aspectos, né, em relação às diferenças de sexos e também entre gêneros, que hoje a gente se fala muito mais disso, na época dela nem tanto, né, isso surgiu depois, mas também podemos ver aqui, se comparando com nossos tempos atuais, que muita coisa ruim ainda permanece da mesma forma, ou com o mesmo funcionamento. Por mais que seja um livro de não ficção filosófico, então bastante difícil, ele é muito gratificante, ele me trouxe, assim, reflexões muito, muito gratificantes. Citei a vida amorosa dela, e é muito interessante, uma curiosidade aqui, que ela foi a mãe da Mary Shelley, escritora de Frankenstein, gente, vocês têm noção do peso disso? O porém aqui é que ela morreu oito dias depois do nascimento da Mary Shelley, então ambas não conviveram, elas duas não conviveram, e infelizmente quem a criou, quem criou a Mary Shelley foi o seu pai. Uma característica do livro é que a Mary Stony Craft, ela preza muito pela moralidade, por essa questão da moral, ela cita muitas vezes a Bíblia, passagens bíblicas, então é interessante também saber disso, ter em mente quando você for ler esse livro, porque pesa um pouquinho, é realmente importante para muito do viés dela, que ela vai abordar aqui, então é uma característica bem marcante, né, do pensamento dela. E eu estava falando sobre ela atacar alguns escritores, alguns pensadores, o principal alvo dela aqui é Rousseau, não tem como, e depois de ler esse livro, eu fiquei com um ranço extremo desse cara. Eu vou só ler um trecho aqui, uma passagem, ela passa o livro inteiro falando mal dele, mas vou citar só aqui um trecho para vocês terem uma ideia, assim, de leve. Então ela diz aqui, Rousseau declara que uma mulher não deveria nem por um momento sentir-se independente, que ela deveria ser governada pelo temor de exercitar sua astúcia natural e feita uma escrava coquete, a fim de tornar-se um objeto de desejo mais sedutor, uma companhia mais doce para o homem, quando este quisesse relaxar. Olha só que problemático, né? Ele leva ainda mais longe o argumento que alega extrair dos indícios da natureza e insinua que verdade e força moral, pedras angulares de toda virtude humana, deveriam ser cultivadas com certas restrições, porque, no que diz respeito ao caráter feminino, a obediência é a grande lição a ser inculcada com extremo rigor. E ela vai dizer, né, embaixo, Que bobagem! Com exclamação ainda. Eu adoro quando tem exclamação nos livros, gente. Expressa tanta coisa. Por isso, cuidado quando vocês forem escrever um livro e com o uso de exclamação. Quando surgirá um grande homem com força mental suficiente para dissipar a névoa que o orgulho e a sensualidade têm espalhado sobre esse assunto? Então ela sempre vai comentar, ironicamente, acidamente, muitas vezes atacando diretamente que você fica, uau, eita, o que está acontecendo aqui, né? Então é um livro assim com algumas fofocas, vamos dizer, nesse sentido. Mas, muito interessante porque ele, por mais que ele seja repetitivo, muitas vezes, porque é uma argumentação assim que volta, se repete para justamente destrinchar ali as questões, os temas abordados, por mais que seja repetitivo, ou é bom, né? Talvez seja boa essa característica, porque daí nos ajuda a entendê-lo melhor, essa leitura tão complexa, eu acho que ele traz pontos aqui necessários para a discussão. Esse livro aqui nós escolhemos ler, não leia mulheres de Jundiaí, eu faço a mediação junto da Maridal Chico, e foi, assim, espetacular a conversa que tivemos, o bate-papo, né? Então eu recomendo muito para você que gosta do tema, que gosta de ler sobre os pensamentos feministas, que quer encontrar uma base para muito do que veio depois. É muito legal esse livro, sério mesmo, me surpreendi, assim, nesse aspecto, porque eu não pensei que fosse encontrar tanta coisa de pano para manga, que desse realmente reflexão a rudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, da minha indicação de hoje. Vou deixar o link para onde você pode encontrar esse livro para compra, ali no box de descrição. Você sempre me ajuda muito no crescimento aqui do Literature, se você compra os seus livros a partir desses links que eu deixo ali no box de descrição. Se gostou da indicação de hoje, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu amigo leitor e também de se inscrever aqui no Literature, se ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.